Muito bem minha gente, vamos saber o que aconteceu realmente ontem no jogo do Atlético Guaratinguetá contra o Red Bull Bragantino e depois a gente faz aqui também alguns comentários. Quem vai nos trazer todas as informações e muito bem trazidas, hein? É, muito bem. Vamos ver o Wesley, eu quero ver o Wesley. O Wesley chega agora aqui no jornalismo da Rádio Mix FM pra nos trazer todas as informações. Diga lá Wesley, seja bem-vindo, bom dia a você. Muito bom dia João Vitor, Marco Baracho, Beto Couto, ouvintes do Jornal da Mix. Aconteceu ontem no estádio Dario Rodrigues Leite a partida de estreia do Atlético Guaratinguetá. A equipe anfitriã recebeu o Red Bull Bragantino e infelizmente perdeu por 2x1. O jogo foi bastante truncado no meio campo, principalmente no começo do jogo e após uma falha da defesa do Atlético Guaratinguetá, o Braga abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo. Durante o jogo tivemos muitos cartões amarelos distribuídos pela arbitragem e também muitas lesões, principalmente do time do Atlético Guaratinguetá. A partida terminou 2x1, o Atlético conseguiu empatar a partida no segundo tempo, mas aos 41 minutos após uma falta de contra-ataque, o Bragantino conseguiu desempatar a partida com um gol de Rafael. O autor do gol do Atlético Guaratinguetá cedeu uma entrevista para a Mix após o fim da partida. Sorriso, você foi um dos atletas mais elogiados, a gente estava acompanhando o jogo lá na imprensa. Parabéns pela partida, infelizmente não foi o resultado que ninguém queria. Qual a sua expectativa para o próximo jogo? A expectativa é muito boa, nós saímos dessa partida muito fortificada por conta da partida que fizemos, mas sabemos que temos que corrigir alguns erros, que é normal também, mas nós saímos dessa partida muito fortificada. O autor do gol da vitória do Bragantino também deu uma entrevista para a Rádio Mix. Primeiramente é garantir os três pontos de amanhã agora, focar no próximo jogo, e o resto a gente vai ver, a gente vai focar bem para o final da competição e vai dar tudo certo. Foi bem difícil, a equipe do Guaratinguetá muito boa, uma equipe muito qualificada, o gramado também nos ajudou bastante, porque choveu a noite toda, o gramado era meio alto, e a gente não conseguiu impor o nosso jogo tanto assim, mas deu tudo certo. Rafael comentou sobre o seu gol de falta que mudou a partida nos minutos finais. Eu estava muito confiante, no começo do ano eu bati uma falta igual, consegui fazer o gol, e a memória veio da hora, quando vi aquela falta e bati e fui feliz. Rafael, só uma última pergunta para fechar, não querendo ser muito otimista, dá para sonhar com o título ou não? Dá sim, claro que dá, a gente tem que sonhar com o título sim. E o técnico do Massa Bruta também falou sobre as suas expectativas para o próximo jogo. A gente sabia que ia ser uma estreia difícil, jogar contra o time da casa, a gente teve esse exemplo no ano passado, jogando a estreia contra a Alemense lá em Leme, e eu não esperava nada diferente, eu sei que o Atlético Guaratinga estava fazendo um excelente trabalho. A gente sabia que o time seria, no mínimo, competitivo, impulsionado pela sua torcida, jogando na sua casa, não teria dúvida que seria um jogo duro. Claro que a ansiedade de um primeiro jogo também pode tornar o jogo mais vivo ainda, um pouco menos controlado, que foi o que aconteceu durante o primeiro tempo. A gente, felizmente, fez o gol na bola parada logo no início, conseguiu assentar, mas o Guaratinga Itá não baixou o seu ímpeto e teve coragem o tempo todo de jogar. A gente foi feliz na gestão do resultado, eles ainda conseguiram o empate, e depois, quando o jogo volta do meio para o final, a gente consegue novamente ter controle do jogo, criar algumas oportunidades e, felizmente, fizemos o segundo gol. Mas eu não tinha dúvida de que seria um jogo duríssimo, e que o Guaratinga Itá vai fazer frente tanto para o Bahia quanto para o Joinville. O gramado estava um pouquinho pesado em função das chuvas, muito bom o gramado, não há do que reclamar, mas, em função da chuva, ele ficou um pouco pesado, e alguns meninos, sim, acabaram sentindo. A gente tem alguns meninos que também estão voltando agora a performar, a treinar, então a gente também esperava que alguns deles não sustentassem o jogo todo, mas, em termos de resultado, agora o que a gente buscou vencer na estreia, conseguimos, agora é descansar, pensar em recuperação, porque a Copa São Paulo a gente tem que pensar em jogo e recuperação, não tem tempo para treino, tudo que a gente precisa consertar, a gente vai corrigir basicamente em sala e em vídeo, mas agora é descansar e concentrar, nós vamos ficar aqui para assistir o adversário também, estudar para que a gente possa fazer uma segunda partida boa também. No domingo, dia 7, às 13 horas da tarde, o Bragantino encara o Bahia. O Atlético Guaratinga Itá faz o jogo de fundo, às 3h13 da tarde, contra o Joinville, também no estádio, o professor Dario Rodrigues Leite. Ainda dá para os donos da casa se classificarem, pois o Bahia empatou com o Joinville em 0x0. Muito obrigado, João, Marco, Beto Couto, e a todos vocês que estão nos ouvindo pelo Jornal da Mix. Obrigado você, Wesley. Olha que beleza do trabalho, viu? Muito bom trabalho. Você que está nos vendo aí pelas redes sociais, pode ver também as imagens, inclusive os gols, né? Os lances, os principais lances, e nesse trabalho muito bacana, aqui do nosso amigo Wesley. Só...